Tá piscando, tá gravando, tá acelerando, tá fazendo barulho, tá bonito, XJ6 XJ6 do meu brother aqui, ele é cliente, é a segunda moto que nós estamos fazendo dele Ele tinha uma MT07, nem sei se ele ia aparecer, mas enfim, ele tinha o nosso escape e tal Vendeu e pegou essa XJ e veio de São Paulo especialmente, para colocar o escape Olha lá, fazendo a sonda da BMW S1000XR, dá pra descer ela pra mim, Zé, faz favor? Então é isso aí, aqui ela tá sem a flota, escapamento completo, tiramos o original Que é essa peça aqui, olha o tamanho da peça Ó, vai tirar pra mim, obrigado Aqui é a bequinha, lembrando, estaremos em Lambari, sexta e sábado, obrigado Roberto Vamos aí, uma velha XJ Segura o cachorro, hein, Zé Roberto Olha isso aí, XJ6 Uma das quatro cilindros mais versáteis, né, que temos aí no mercado Muitos acham de fraca Mas não é fraca É Vai, XJ, mano Vixe Ó, vai pro condomínio que tá saindo ali, vê se é brincadeira É não, filhão Então é isso aí É uma motinha clássica aqui do canal O canal começou com ela, na verdade A minha foi a primeira XJ O chassi era 001 Muitos falam que não, mas Vai, é 180 por hora, filhão Na retinha É XJ, mano Som espetacular Espetacular, mano Espetacular Valeu, valeu Vai sair tudo pra esquerda, quer ver? Não sabemos o que tem aqui na frente, Ré Motashow Espetáculo Vai Vai Sorbetão Vamo, 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 vamo 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 Demais, né Escutar de longe Porra, véi Tá bom, hein, Muitos Muito bom, meu Diamantinho, tá legal? Tá legal, tá durinha, novinha, 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 novinha É, essas motos é achado, véi Bacana Parabéns pela moto Obrigado pela confiança de ter A segunda peça que ele tá usando Nossa aí Obrigado por ter deixado dar um rolê na sua moto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Parabéns, motoca da hora Tchau Tchau Tchau